O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, passou a Sérgio Moro, que comandará a pasta da Justiça e da Segurança no governo Bolsonaro, informações sobre a estrutura da pasta. Também foi apresentado ao futuro ministro dados sobre os programas e a Política Nacional de Segurança Pública. Fizemos uma exposição sobre o ministério, a criação do ministério, a criação do Sistema Único de Segurança Pública, a Política Nacional de Segurança Pública e os recursos, sejam do BNDES, sejam também os recursos da medida provisória 846, que redistribui recursos das loterias expositivas para a segurança pública. Raul Jungmann colocou o ministério à disposição da equipe de Sérgio Moro. Para nós, é um motivo, sem sombra de dúvida, de reconhecimento e também da importância que é ter o juiz Moro, pela sua história, pela sua biografia, pelo seu conhecimento, à frente desse ministério. E também o fato de que é uma transição que se fará de uma maneira extremamente, eu diria assim, respeitosa e também com muita fluidez. Eu já conheço anteriormente e vice-versa e isso acho que contribui para que a gente possa fazer uma boa transição em nome dos interesses maiores do povo brasileiro, da segurança e do combate à violência. O juiz Sérgio Moro afirmou estar se preparando para assumir a função, reconheceu a importância das medidas tomadas pelo atual governo na área de segurança pública e falou da importância da transição para a continuidade dos trabalhos no setor. Grande satisfação ter sido recebido pelo ministro Jungmann, conheço já há algum tempo o ministro Jungmann e mantenho com a silência uma relação bastante cordial e isso certamente facilitará, como já vem facilitando, a realização dessa transição. Aqui é como se trocasse um pneu de um carro em movimento, a máquina pública não pode evidentemente parar e cabe a mim me preparar para assumir o comando da pasta a partir da próxima gestão. Facilita em muito trabalho essa cordialidade, essa disponibilidade de informações, realmente a tarde foi muito produtiva e o contato que nós manteremos mais intensamente a partir de agora.